Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador e agradecer-lhe, em primeiro lugar, o facto de se ter expressado num português correto e para nós é um privilégio e uma agradável surpresa que felicito também por isso. E também pela 13ª Presidência do Conselho da União, que a Bélgica agora assume, num quadro de grande incerteza, se assim se pode dizer, que são os tempos que temos vivido e aqueles que vão marcar também a Presidência belga. Incerteza e dificuldade nas opções e um regresso, um back to the basics, perdoo-me o inglês, mas um regresso àquilo que são os pilares fundamentais da nossa União, porque só assim é que conseguimos sobreviver em quadros de incerteza e dificuldade como os que estamos a atravessar e que se vão necessariamente prolongar. E é este ambiente geopolítico instável e é esta circunstância de uma guerra que começa com uma invasão ilegal da Ucrânia por parte da Rússia e numa batalha que se trava ao nível da posição da União Europeia na defesa da Ucrânia e na defesa da vitória dos valores da democracia. Contudo, um dos grandes desafios que a Presidência belga vai ter é vencer a dificuldade, numa certa tibieza, numa certa ambiguidade, num apoio forte e firme a esta causa. Nós vimos que alguém teve que sair da sala na última votação. Se assim for, vão ser precisas muitas salas auxiliares, quando se for a reunir para tomar decisões, para irem saindo da sala conforme for a conveniência e o sentido de voto em cada matéria. Eu estou a fazer um bocadinho esta caricatura para perguntar e começar por lhe perguntar como é que a Presidência belga vai assumir com força uma posição clara de reforço do apoio à Ucrânia e que não haja um vacilar de posições, porque se a Ucrânia perde a guerra, a Europa vai ter um problema que é a Europa que perde uma guerra. Perde a guerra de valores e, no fundo, perde a sua força. Não só porque não protegeu os valores da democracia e do Estado de Direito, como também abriu porta a uma fraqueza perante alguém, neste caso a Rússia, que por desrespeito da lei internacional põe em causa estes valores. Portanto, a primeira pergunta é qual é o esforço que a Presidência belga e a tibieza na reação envolve. A segunda questão, de resto, o Sr. Embaixador já de algum modo aflorou na sua apresentação, tem a ver com a revisão do quadro financeiro plurianual. Nós estamos a falar numa Europa que vai, porventura, passar a ter 30 ou 35 Estados-membros e, para além da arquitetura do processo decisório ser um problema muito complexo, temos a arquitetura financeira de suporte a esta nova União Europeia. E nós estamos a falar de mais recursos próprios, isto é, mais e eventual maior incidência fiscal sobre determinadas áreas para conseguir ter os recursos para satisfazer uma Europa a 30 ou 35. assim, como é que isto pode vir a ser garantido, e esta eu julgo que é uma discussão que não foi feita, como sabe, na Presidência espanhola, mas ela é muito importante ser feita na Presidência belga, por duas ordens de razão. Primeiro porque já temos os candidatos, países candidatos como a Ucrânia e a Moldova, e temos também que perceber como é que podemos ter na prática a capacidade de responder a essas novas adesões. E, portanto, a definição de um novo quadro financeiro plurianal é fundamental para que todos os países tenham alguma tranquilidade no encarar do crescimento da União. Ao mesmo tempo, os 50 mil milhões de apoio à Ucrânia temos que conhecer e temos que afirmar, sem dúvida, como é que eles vão chegar e em que moldes nós vamos continuar a apoiar a Ucrânia. Porque, como eu também já disse, perder a guerra na Ucrânia é a Europa ficar em causa enquanto projeto europeu. E, finalmente, falo num tema que o Sr. José Borrell na última quarta-feira aqui em Portugal falou e que tem a ver com o problema do, e de resto o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, dos Países Baixos, também já se havia pronunciado sobre essa matéria, tem a ver com um problema fundamental, que é como é que a Europa responde do ponto de vista militar, do ponto de vista de uma resposta musculada e não somente ao nível das soft skills. Nós sabemos que o que trazia capacidade militar à Europa era o Reino Unido, porque aportava um exército de grande dimensão que a Europa, como país, em um outro país dispunha e isso deixou de acontecer pelo Brexit. E, portanto, a Europa, neste momento, está reduzida somente a soft power. Mas, na hora da verdade, quando os tanques entram pela fronteira, tem que haver capacidade militar para a defesa. E essa pergunta que o Ministro italiano dos Negócios Estrangeiros levantou e os outros membros começam a levantar é um alerta para algo que nós pensávamos impensável desde a Segunda Guerra Mundial. Não é líquido à data de hoje, não é líquido exatamente na presidência belga que nós possamos ter uma guerra a alastrar à Europa, porque é também uma hipótese que está a ser discutida, mesmo que Putin venha a perder a guerra na Ucrânia, não é líquido que ele não faça estender esta guerra, esta guerra militar, esta intervenção militar a outros países da Europa, que não só a Ucrânia. E, portanto, cabe à presidência belga, com urgência, pensar como é que nos vamos defender, pensar como é que podemos vir a ter uma reedição, infelizmente, de uma guerra que se está a falar sobre o resto. Muito obrigado.